Fala meu povo, ou minha pova, eu sou o Sam, e você está no canal total. Manda pra cá esse teu sorriso, e assim já posso dar a minha missão por cumprida. Agradecer a vocês nosso crescimento, galera. Já passamos, e bem, dos 200 inscritos. Agora, bora rum aos 300. This is Sparta! Muito, mas muito obrigado mesmo, de coração. Então, bora começar o papo de hoje. Nada mais acertado que colocar o nosso Super Leônidas aqui, pra dar o pontapé inicial dessa resenha. Por quê? Porque agora mesmo, eu tô aqui, na terra desse senhor. Sim, na gloriosa e deusificada Grécia. Aliás, tô do lado de onde foi essa batalha aí. Mais concretamente, onde Leônidas e os seus 300 de Sparta foram derrotados. Sério, do ladinho mesmo. Tá 10 minutos aqui. Eu vou botar imagens do local, pra vocês verem. Mas, esse vídeo aqui não é pra falar de mitologia grega, não. Hoje, a gente vai fazer um vídeo diferente do que costuma rolar aqui no canal. Ora, mas por quê? Bem, pra começar, porque eu não estou no meu ninho habitual. Sim, gente. Tô fora de casa essas semanas. Com umas férias curtinhas, mas muito bem-vindas. Até porque ninguém é de ferro. Por isso, o cenário aqui, que vocês estão vendo, não é o habitual. Tão sentindo falta? Eu também. Cadê? O Dr. Willy, o Rei da Noite, Thanos, Negan, meu Deus. Gente, agora que eu reparei, só tem vilão atrás de mim. Nenhum herói. Ah, sim. Tem o Baby Yoda, pra representar o lado do bem. Também conhecido como Grogu. Aliás, pra quem ainda não viu The Mandalorian, recomendo muito essa série. Bem legal. E acabo de perceber que, sem querer, dei um spoiler aqui. Mas, enfim. Bora falar do assunto de hoje, né? Tô viajando aqui. E é justamente sobre viagem que a gente fala hoje. Pois é, uma viagem rápida, durante a pandemia, pra mostrar pra vocês como está a situação atual desse maldito Covid dos infernos, em dois lugares aqui na Europa. Espanha e Grécia. Introdução rápida aqui. Situação de agora, agosto de 2021. Preparei um gráfico pra vocês, com informação atualizada da ncovtrack.com. Vou deixar também o link na descrição aqui embaixo. Vamos lá. O primeiro gráfico mostra o número de casos de morte por Covid-19, no Brasil, Espanha, Grécia e no mundo. Vocês podem ver aí os números. Infelizmente, o Brasil tem esse número altíssimo, que todos nós sabemos. Ocupa hoje o terceiro lugar, atrás apenas dos Estados Unidos e da Índia. A Espanha é o décimo lugar, e a Grécia ocupa o 48º. Esse outro gráfico mostra a evolução da vacinação, onde pode-se ver a porcentagem da população com uma dose da vacina, ou com a pauta completa, que seriam duas doses. O Brasil tem mais da metade da população vacinada. Mas ainda está bem atrás na pauta completa, com menos de um quarto da população. Espanha e Grécia estão bem igualadas nos dois quesitos, ainda que a Espanha esteja um pouquinho à frente. E se olharmos como está a vacinação no mundo, os números são bem parecidos com os do Brasil. Então, galera, mantenham o foco. Aguentem, que cada vez falta menos pra sair dessa. Bora sair da sala de aula e ir pra rua agora? Vou mostrar pra vocês uma das praias mais populares de Barcelona. A famosa Bogatel. Na verdade, deveria se chamar Bogatel mesmo. Porque... O prainha pra atrair a brasileirada, gente? É! Quer encontrar a brasileira em Barcelona? Vai pra Bogatel. Bem, tem uma parte boa e uma ruim, né? Vou deixar pra imaginação de vocês qual é qual. Podem ver aí que a situação está controlada, mas não normalizada. O que eu quero dizer com isso? Que ainda que a maioria respeite, sempre tem um mané sem noção que acha que tudo já acabou. Ou que nem sequer começou. Acorda, ô manezão. Ah, sim. Vocês estão vendo alguma coisa diferente também? É a mulherada fazendo top 10. Isso é muito normal aqui. E tem também algumas praias que são nudistas ou mistas. É, se para de pensar igual adolescente. Cresce, rapá. Sentiu a vibe? Ficou com vontade? Eu também. Então, bora agora pra outra praia. Agora, na Grécia. Concretamente, num povoado há pouco mais de uma hora de Atenas. Aprende esse nomezinho aqui. Kamenavurla. Um povoadozinho que é muito charmoso. Muito simpático. Uma racinha. Sempre me recebe super bem aqui. Quero ver você falar isso três vezes seguidas. Kamenavurla, Kamenavurla, Kamenavurla. Quase igual o Goku invocando o Kamekameha. Kamenavurla. Kamenavurla. E isso, cara? Tem nada a ver. Pá. Não importa. Vou mostrar pra vocês uma das várias praias daqui. Essa aqui é a Paradisos. O que seria paraíso em português. Nome bem apropriado, na verdade. A única coisa estranha é que ela está literalmente quase embaixo da autoestrada. Aqui vocês podem ver os carros passando. Bem, vou deixar com vocês meu depoimento in situ. Dentro o vídeo. Falou, galera. Agora mesmo a gente está aqui chegando numa praia muito louca. Ela é do lado da estrada aqui. Está vendo aqui? A autoestrada aqui. E aqui embaixo, a praia. Entendeu? Está aqui. Isso aqui. Autoestrada, praia. Praia, autoestrada. Entendeu? Que é o ambiente, a praia é a frente aberta. Então não tem problema. Porque está tipo... Todo mundo sem máscara, obviamente. Eu também. Porque a gente está na praia. Entendeu? Mas devo respeito. Quando está rolando o lugar fechado, todo mundo está de máscara. Direitinho, entendeu? Muita gente vacinada também. Vocês podem ver que as amacas estão separadas. Entendeu? Tem a separação maior do que o normal. Normalmente isso aqui está mais cheio. Tem a menina aqui de máscara também. Entendeu? Pode estar mole, não. Repito, muita gente está vacinada aqui. Rapaz que trabalha aqui trabalhando com a máscara direitinho. Entendeu? Então tipo... Tudo nos conforme. Entendeu? Agora eu vou deixar vocês, porque eu vou tomar um banho também, né? Gente, que perigo essa estrada aí, né? Fala sério. E atravessa a rua. Vai pegar o carro. Está louco. Mas tudo bem. Lembre-se que é um povoado. Com pouco mais de 2 mil habitantes. Está tranquilo. De boa. Relax. Pra fechar esse tour, olha aqui essa outra praia. Já de noite. Com a galera jantando e tomando uma cervejinha gelada de boa. Rodando. Agora beleza, a gente está aqui tranquilo. Mas é isso aí, ó. Tipo, de boa. Estou aqui também. Estou aqui rolando o sonzinho. Entendeu? A tocha ali, ó. Não é a tocha olímpica, mas está valendo. Resumindo. Pouco a pouco as coisas vão voltando ao normal. Mas isso não quer dizer que baixemos a guarda. Pelo contrário. Então, meu povo e minha cova, não deem mole, hein? Continuem com a máscara, distância social, álcool gel. Simbora. Então chegou aquela hora de ir pra recomendação do dia. Já que terminamos esse tour na Grécia, vou recomendar pra vocês leitura. É isso. Leitura, oxe. Lê é muito bom. Expande a tua mente. Abre o catálogo de possibilidades linguísticas. Aumenta o repertório alfabético. Bora, cara. Fala logo o que tem que ler, homem de Deus. Tá, tá, tá. Vou recomendar os quadrinhos. Trezentos. Sim, todo mundo já deve ter visto o filme. Muito bom, por sinal. Se ainda não viu, assiste. Com o nosso Rodrigo Santoro irreconhecível. Pois o filme foi uma adaptação muito bem feita da famosa novela gráfica de Frank Miller. Trezentos, ou os trezentos de Esparta, é uma série limitada de história em quadrinhos. Publicada originalmente em 1998, de cinco números. Que conta a Batalha das Termópilas, no ano 480 a.C. Onde trezentos guerreiros espartanos trataram de frear o avance do exército persa de Xerxes. A sua invasão à Grécia Ocidental e os acontecimentos que a desencadearam. Desde a perspectiva do grande Leônidas, rei da Esparta. Muito importante frisar que é uma adaptação de Frank Miller. Porque existem controvérsias entre a novela gráfica e os acontecimentos históricos reais. Inclusive, uma curiosidade aqui. Frank Miller se inspirou no filme de 1962, do mesmo nome, que ele assistiu quando era criança. Ai, que fofo! História, mitologia, batalhas incríveis, muito sangue, conteúdo adulto. São só alguns ingredientes dessa excelente novela gráfica. E aí? Gostou? Não gostou? Dá a tua opinião aí. Deixa teu like se você também curtiu os trezentos de Esparta. E se não, também. Comenta aí se você já se vacinou, se já tem as duas doses, se ainda não tem nenhuma. Tenha fé. Falou então, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. E até lá. Cuidem-se muito. Não se esqueçam do super importante like. E principalmente, se inscrever no canal. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho